Fala galera, beleza? Silvio aqui na área e vocês estão no canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje vamos falar sobre um NFT super interessante chamado Winner, eSports Manager. Jogue, treine e ganhe. Mas antes de começar falando sobre esse projeto NFT que busca integrar o universo dos eSports ao mundo das criptomoedas, ao mundo dos NFTs, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar as notificações, para assim você contribuir com o meu trabalho e também para você continuar atualizado com esse mundo. Valeu e bora para esse vídeo. Bom rapaziada, antes de começar falando sobre esse projeto, eu tenho duas notícias super interessantes para vocês. A primeira é que eles vão ter, na verdade, uma pré-venda na Pink Sale a partir do dia 20 do 5. Então fique esperto com essa data se você tiver interesse nesse projeto aqui. E o token na Pink Sale será vendido ao preço de 7 centavos de dólar e na listagem na PancakeSwap, quando for pública, será listado a 8 centavos de dólar. E agora vamos falar sobre o airdrop deles aqui. Cerca de 25 dias aí para vocês realizarem todas as tarefas aqui. Vocês podem ver que são poucas tarefas, na verdade. E serão 20 pessoas premiadas. Do primeiro ao terceiro lugar, as pessoas vão receber um NFT Team Pack, que é basicamente um pacote de time de NFT. Esse pacote de time de NFT é composto por 5 jogadores e um treinador. Eu vou estar falando para vocês disso melhor futuramente. Mas basicamente o valor disso seria 50 dólares de um pacote desse aqui. Além disso, do quarto lugar ao vigésimo lugar, vão ganhar mil tokens. E como a gente sabe, como o token será listado a aproximadamente 8 centavos de dólar, então é só a gente fazer aqui o cálculo que daria aproximadamente 80 dólares. Além disso, pessoal, o que é interessante falar é que os vencedores terão 2 dias para eles responderem um e-mail caso eles ganhem. Se eles não responder esse e-mail, eles vão perder e outro ganhador vai ser colocado no seu lugar. Beleza? Bom, rapaziada, bora falar então sobre esse winner e-sports manager aqui, que é super interessante essa proposta aí de integrar os e-sports aqui no mundo da blockchain, aqui no mundo dos NFTs, né? Sua jornada como gerente de equipe de e-sports está apenas começando. Monte seu time e treine seus jogadores para alcançar a glória de ser campeão. Então a gente já vê aqui na sua frase, né, de a glória de ser campeão, a gente já vê um estímulo à competitividade, né? Um estímulo ao desafio. Isso me atrai bastante, tendo em vista a habilidade envolvida para você ganhar de um outro jogador. Logo descendo aqui, a gente já vê os parceiros deles. Que interessante citar, né? Olha só, CryptoJunior. Para quem não sabe, a CryptoJunior é uma empresa vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, legítima mesmo. E essa CryptoJunior, ela é especializada em blockchain. E ela que vai cuidar de toda a elaboração, o processo de elaboração do contrato do token aqui do Winners. Ela que vai fazer essa integração do jogo à blockchain. Ela que vai realizar o marketplace. Então aí eles contrataram uma empresa bem especialista nesse ramo, que é bem importante frisar. E aqui monte o seu time. Aqui vem as raridades de cada pacote. E em cada pacote de NFT que vocês comprarem, vai ter aqui, olha, cinco jogadores e um treinador. Aqui na parte de tokenomics, eu vou citar para vocês apenas o reward mais staking. São 50% dos tokens. Que é bem importante aqui para a gente. Nossa galera, olha só o roadmap deles. Em maio e em julho, tem bastante coisa para acontecer. Lançamento do token. Lançamento de servidores em jogos de esportes. Olha só que bacana. Acesso antecipado para quem comprou na pré-venda, né? Dos NFTs. Lançamento do jogo. Listagem na CoinMarketCap e na CoinGecko. Auditoria do token e também o modo PVP. Tudo já saindo até o final de julho, né? Isso é bastante coisa para até o final de julho. Terminando o julho de agosto até dezembro, a gente tem diversos outros recursos. Que são bem relevantes, inclusive. Marketplace para a gente negociar, né? Isso é bem importante. Um ranking, né? Uma tabela de classificação que a gente vê mais uma vez aí. Um estímulo à competitividade. Isso é bem importante. Um modo de apostas aí que vai tornar a economia mais sustentável. Tenho certeza que vão ter queimas de tokens aqui nesse modo de apostas. Vamos ter também patrocínio de campeonatos de esportes. Imagina lá. Você vai jogar um LOLzinho, um CS. Vai ser patrocinado também pela Winner. E também o próprio time deles lá vem e traz recursos para a gente, para a Winner também. O que é super interessante. E a gente tem a versão mobile também, que é super interessante. Por quê? Porque ela torna o jogo mais acessível para os investidores desse mundo aqui. Maravilha. Então eles têm uma visão de longo prazo aí bem interessante. Que vai até 2023. Aqui nós vamos analisar a equipe desse projeto. É importante ressaltar que essa equipe aqui é completamente pública. Todos têm um LinkedIn aqui do lado. Olha só. Isso aqui é muito importante para a gente. A gente vê que realmente o rosto deles, né? Isso traz uma maior legitimidade para o projeto. E vamos estar analisando aqui o LinkedIn do CEO. Que a gente sabe que é muito importante aqui. Já é esse Ayres Henrique aqui. Importante falar que ele é um cara bem atencioso também. Um profissional muito competente. Maravilha. E quais são as experiências mais relevantes dele? Que na verdade é relevante para a gente. Para a gente ver que ele é um bom CEO para esse projeto aqui. Ele foi sócio na AIRM Participações e Empreendimentos. Isso aqui é bem interessante. Porque mostra que ele já está tendo experiência com esse mundo de empreendedor. E aqui ele foi empreendedor de abril de 2021 até janeiro de 2022. Durante 10 meses aí. Então ele tem experiência com o cargo de liderança. Com empreendedorismo de forma geral. Isso é importante para a gente aqui. Maravilha. Bora ir para o White Paper agora. E analisar sobre o jogo deles aqui. Tem dois White Papers também que é importante falar para vocês. Tem a versão em português. E a versão em inglês. Bora lá então. Primeiramente. Você vai começar a sua jornada como gerente de equipes de esportes. Gerenciará sua equipe. Evoluirá seus jogadores. E alcançará a glória de ser um campeão. Sua carreira começará do zero absoluto. Contratar jogadores amadores. Jogar progredir para ligas profissionais. Ser convidado para campeonatos maiores. Nesta pista. Você terá que lidar com questões financeiras e estruturais do seu time. Contratos. Salários. Aluguel de casas. De jogos. Ou até mesmo criar e desenvolver sua própria liga. Comprando arenas e educando com isso. Então tem várias maneiras aqui de ganhar no jogo. Como a gente pode analisar aqui agora. Habilidade das cartas que vem quando você compra aquele pacote. Temos habilidades dentro do jogo. Mira, posicionamento, template, comunicação. E temos habilidades fora do jogo. Como por exemplo. Liderança, controle emocional, foco. Temos também as mecânicas do jogo. Tempo de reset. Você vai ter que jogar as partidas uma vez por dia. A cada 24 horas se exata. Coleta de recompensas. A cada 24 horas a taxa de cobrança diminuirá em 10% até atingir 0%. Saque mínimo. Para tornar a economia mais saudável e evitar beneficiar grandes jogadores e baleias. Adotaremos um saque mínimo relacionado ao número de equipes que uma conta possui. Isso aqui é bacana. E o hold to claim aqui. Para você dar o claim nas suas recompensas. Você tem que holdar no mínimo 100 tokens deles aqui. Isso aqui é interessante. O Bomb Crypto fez isso. Mas não com 100 tokens. 100 tokens daria aproximadamente 8 dólares na cotação da listagem deles. O Bomb Crypto fez isso com, se não me engano, 1 Bcoin. Apenas para aumentar mesmo o número de holders da moeda. Analisar um pouco agora sobre o ROI e raridades. O mais comum 60% e o lendário 0,1%. A matemática do jogo foi pensada para fornecer um ROI de aproximadamente 35 dias. Isso aqui é bem importante falar. Considerando o pior cenário. Lembrando que o ROI que eles pensaram é a quantidade em tokens. E o token a gente sabe que tem valor. Tem mudança no seu valor. Maravilha. A gente tem aqui uns levels de experiência. Diferença entre as raridades. Aqui a gente tem as habilidades iniciais. Vamos comparar um comum com um lendário para a gente saber. Tem um habilidade in-game. Uma habilidade out-game. E as duas são level 1 e o lendário. Tem level 3. E são 4 habilidades in-game. E 3 out-game. Ou seja, quase todas as out-games ali. Você vai ficar apenas com uma de fora se você conseguir um lendário. Bem massa. E aqui tem um nível máximo por raridade. O comum pode chegar até o level 4. O lendário pode chegar até o level 7. Quase o dobro de level aí. É que a experiência ganha por partida. O comum ganha 40. Por partida ganha. Mais 25 por derrota. Inclusive ele ganha por derrota. Ele perde se ele ficar 2 dias sem jogar. Enquanto um lendário perde também se ficar 2 dias sem jogar. Mas ele ganha 2 vezes e meia a quantidade de experiência que um comum ganha. Por partida ganha. Agora por derrota ele ganha quase o dobro. Gaming Houses. A gente vai ter em breve. Eles escreveram aqui no white paper deles. As Gaming Houses servirão como uma casa de aceleração de treinamento barra descanso. Os jogadores após os jogos poderão descansar e recuperar energia mais rapidamente. E também ter acesso a melhores equipamentos e qualidade de vida. Aumentando o in-ray. Olha só. As Gaming Houses serão limitadas. E depois de esgotadas. Só serão possíveis de ser adquiridas através do marketplace. E também vamos ter um sistema de aluguel. Para que as equipes que não as possuam também possam usufruir os benefícios do mesmo para um determinado período. Sendo assim as Gaming Houses também funcionam como uma maneira de renda passiva para os proprietários. Além disso você pode comprar também um Gaming Office. Que é um pouco diferente do Gaming Houses. A diferença é a limitação. No Gaming Office você só pode colocar até três equipes no mesmo escritório. Enquanto a Gaming Houses você pode colocar apenas uma. Boot Camp. Enfrente novos desafios. Jogue e aumente o teto de habilidade de seus jogadores. Olha só. Uma plataforma para desenvolver os jogadores. Você só poderá enviar os jogadores para o Boot Camp uma vez a cada 30 dias. Depois que você enviar ele para o Boot Camp você não poderá usá-lo para jogar partidos oficiais até que o Boot Camp termine. Isso aqui é bem importante falar hein rapaziada. Esse Boot Camp ele funciona da maneira seguinte. É como por exemplo eu adquiri o level máximo lá do meu comum que é o level 4. Eu adquiri e não posso mais upar ele em teoria. Aí eu mando ele para o Boot Camp. Aí ele vai passar por um treinamento de alta intensidade para superar as barreiras das habilidades. E desenvolvê-lo ainda mais. Ah rapaziada o negócio é o seguinte. Eles implantaram limitações naturais do próprio jogo. Tem limitações que vocês não conseguem ultrapassar com o Boot Camp. Porque o Boot Camp ele respeita o limite de habilidade de um jogador de acordo com o seu dom natural. Olha jogadores com raridade de raro lendário podem adquirir um buff temporário que pode ser crucial para um bom resultado na partida em campeonatos maiores como o Major. E aqui a gente tem um sistema de férias que eu achei super interessante. Cansado de jogar ou não tem tempo para isso? Não se preocupe. Nós temos a solução. Em breve. É como se fosse uma espécie de escolinha. E será um sistema de participação no lucro. Então se o cara ganhou por exemplo 100 dólares e o acordo entre eles foi 80-20. Significa que ele vai receber 20% desse lucro. Bom rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram desse projeto e gostaram do meu vídeo. Gostaria de pedir para você deixar aquele like. Se inscrever no meu canal aqui. E ativar as notificações. Para assim você contribuir com o meu trabalho. E também para você continuar atualizado com esse mundo. Valeu rapaziada. Um ótimo começo de semana para vocês que amanhã é segunda-feira. Tamo junto. E até a próxima.